Não pode estar a zoar comigo. Eu não quero, pode ir. Não queres por quê? Porque eu não quero, pode ir. Enfim, ó Ju, amanhã falo contigo. Não, tá a zoar comigo, só pode. Ó Ju, estás a... Ai, para aí! Que saco também! Eu não quero! Tá bom, pense como você quiser. Não é normal. Tá bem, então. Tá bem. Folha. Não é normal. Tá no gozo. Mas é que o pior é que não está no gozo. Não tem motivos para ficar assim, só pode estar no gozo. Não está no gozo. Não? Bem. Enfim... Vamos lá.